Aconteceu algo que certamente nenhum fã consegue entender, Kouzuki Oden e o homem por trás de uma das histórias mais incríveis já feitas. O cara que ainda criança era um monstro sem comparação, tem uma mudança drástica em sua vida, humilhação e derrota passam a fazer parte dela. E isso nos deixa confusos, afinal o que aconteceu com Kouzuki Oden? E claro, o que a execução de Roger tem a nos revelar sobre Monkey D. Dragon? Por que ele estava ali? Quer saber esses segredos de conexões? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês como vocês estão. Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio bom. O que aconteceu com o Oden? Por que ele está dançando Lorde Tolo? E essa cena extra colocada da execução de Roger, trazida diretamente do capítulo zero, com segredos escondidos de Dragon, Shanks, assiste até o fim. Tem muita informação boa nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Inscritão que é manga lático, dispara o like. E agora com vocês todos os segredos de One Piece 970. O episódio começa com o Oden partindo furioso em direção à capital das flores e ignorando qualquer guarda à sua frente. Ele investe furioso em direção ao castelo e adentra tentando cortar Orochi, mas seu ataque é interrompido por uma barreira criada por Kurozumi e Semimaru. Esse personagem é inspirado pelo Alaú de Cego, o mendigo errante Semimaru, o poeta que um dia já foi um príncipe. A lenda de Semimaru permanece no Japão há mais de mil anos. E Semimaru é uma figura muito recorrente em poemas e narrativas japonesas e agora das caras aqui em One Piece. Ele é o usuário da Bari Bari no Mi nesse ponto. A Kuma no Mi que atualmente pertence a Bartolomeu. Sabe o que é bem curioso? Temos a Mane Mane no Mi e agora a Bari Bari no Mi. E tanto Barto quanto Bon Clay são do East Blue, então isso é algo para guardarmos na mente. Mas o fato de termos essas duas frutas aqui nesse ponto, seria incrível se acontecesse o oposto do que vemos nessa cena, com Bartolomeu e Bon Clay utilizando os mesmos poderes que deram início à queda de Oden para fazer Orochi pagar por seus pecados. Só tem claro um problema. Bon Clay está em Peudal e quem sabe com os acontecimentos da Reverie, Sabe acaba não caindo lá na prisão e uma nova rebelião exploda. Mas desta vez Bon Clay acaba saindo e vindo junto com Sabe, que tem uma promessa feita diretamente com Luffy, que iria aparecer caso o seu irmãozinho estivesse em risco. Seria uma forma interessante de trazer Bon Clay para o país de Wano. Agora Barto já é mais complicado. Ele queimou a bandeira do Shanks, que de voltou sem um braço em seu encontro com os piratas do Rurve. Então nesse ponto eu temo por Bartolomeu. O poder dessa barreira é realmente impressionante. Oden não ser capaz de quebrar a barreira, apenas mostra o quão poderosa ela realmente é. Lembre-se que o King Punch de Elisabelo, que diz ser um dos mais fortes, poderoso o suficiente para derrotar o Yonko, nem sequer arranhou a barreira de Bartolomeu lá em Dressrosa. Talvez ela realmente se mostre indestrutível. Oda disse em USB-S que não seria uma barreira muito boa se ela pudesse ser quebrada. Eu acredito que a única forma de acertar o usuário dessa fruta é o Haki de Fluxo, que Luffy vem treinando o segundo nível do Ryuou, a destruição interna que pode ignorar ou destruir a barreira criada por essa fruta. E apenas dois personagens já mostraram ter esse nível de controle do Haki, Rei Lee e Luffy. Obviamente mais personagens vão mostrar esse nível no decorrer da trama, mas é o Haki que Rei utilizou na coleira da Kami e o Luffy replicou na prisão de Udon. Bom, Oden ordena que Orochi abdique do trono de Shogun e Orochi se recusa a fazê-lo. Nesse ponto, ficamos sabendo também o nome da velha bruxa Kurosumi Higurashi, que é a usuária da fruta do clone que tem ajudado Orochi durante todos esses anos. Ela utilizou suas habilidades para convencer todos os outros daimiyos de que Orochi realmente deveria ser Shogun oficial do país e assim foi decidido. Portanto, o pedido de Oden é completamente inútil. A parte mais pesada aqui é quando Oden pergunta se o seu pai realmente estava doente e Orochi apenas despeja aquele sorriso sinistro em resposta. As pessoas na rua da capital das flores estão completamente empolgadas com o retorno de Oden e com a ideia de tirar Orochi do poder. Ele vem causando caos e destruição com suas fábricas e pessoas sendo escravizadas. Porém, na comoção, flechas envenenadas atingem alguns dos cidadãos na rua um aviso para que aqueles que tentassem se levantar contra Orochi sofreriam as consequências. A cena de Kaido pairando sobre os céus é simplesmente fantástica. Definitivamente, a conversa de Oden e Orochi vai ser o ponto-chave para entendermos o que se passou aqui. Se fosse uma ameaça mais simples, talvez Oda não colocaria Shinobu à espreita como a única pessoa que sabe o que realmente veio acontecer na conversa dos dois. Mas temos uma das cenas mais absurdas de todas. Após essa conversa, Oden sai para a rua dançando quase sem roupa e aceitando que Orochi agora é o novo Shogun oficial do país de Oano. Depois de ver isso, o povo da capital das flores simplesmente cai em desespero e perde a fé em Oden. A única coisa que eu realmente consigo pensar é que Oden de alguma forma acabou sendo chantageado. Poderíamos colocar Toki e seus filhos junto de outras pessoas que são escravizadas para as fábricas de Kaido e Orochi. Talvez aquele sorriso malicioso de Orochi seja na verdade que Sukiaki está vivo e aprisionado. Quem sabe sendo torturado. Afinal temos King, um adepto da tortura. E fica fácil pensar em o quanto da sua bravura você perderia com seu pai, sua família e o seu povo em perigo. Quando Oden voltou ao ano, Orochi já havia acumulado tanto poder político que qualquer atitude ruim da parte de Oden poderia significar coisas terríveis acontecendo ao povo e aos seus amigos. E como tal, ele aceitou a oferta feita por Orochi. Podemos colocar o porquê também de Oden não chamar Barba Branca ou seus piratas Roger para ajudar. Temos alguns motivos até que simples. Primeiro, o ano é fechado. Não existe a possibilidade de ele avisar Barba Branca nem ninguém. E ele não poderia nem mesmo pegar um barco para procurar porque Oden não sabe navegar. Ele não tem senso de direção. Fora, claro, que ele mesmo disse que os problemas do país de Oden são assuntos que os Kozuki devem resolver. É incrível como a decepção em Oden é canalizada não apenas para os cidadãos de Oden, mas também para os fãs. É um episódio muito deprimente. A história de Oden é realmente uma montanha russa emocional. Pontos altos dele resgatando o Toque, aventurando-se com Barba Branca, ajudando Gold Roger e seus piratas a alcançar One Piece. Com uma queda, terminando sua jornada em um momento realmente de grande fracasso. Com ele sendo basicamente derrotado das piores maneiras possíveis. Se tornando o Lorde Tolo. Por ninguém menos o sujeito mais desprezível de todo One Piece. E o mais triste de tudo é que Orochi é provavelmente um dos vilões mais inteligentes do mundo. E, claro, a sua maneira, ele não se tornou um fantoche de Kaido ainda. Precisa do apoio dele, obviamente. Mas, de alguma forma, Orochi conseguiu construir um relacionamento simbiótico com a Fere. E tem suas conexões com a Cip Zero e, claro, o governo mundial. Os servos de Oden percebem que algo está errado e pedem que Oden conte o que aconteceu na sua conversa com Orochi. Mas, Oden ignora as perguntas deles. Como resultado da sua atitude, até o povo de Kuri começa a perder a confiança nele. E 24 anos atrás, um ano após a chegada de Oden em Uano. Ele descobre a execução de Gold Roger através de um jornal que Orochi manda lhe entregar. Quando ele lê as notícias, Oden chora e ri. Ao mesmo tempo, a era de ouro dos piratas finalmente havia se iniciado. Roger havia morrido. Podemos ver, então, a execução de Roger. É claro que é sempre maravilhoso rever essa cena com a animação atual. Mas a equipe pecou em uma coisa muito importante aqui, hein? Na execução de Roger, eles animaram o Capítulo Zero. Se você não conhece esse Capítulo Zero, recomendo você ler ou mesmo procurar para assistir porque já animaram ele. Esse episódio faz parte do canon da história e foi feito pelo próprio Oda para o lançamento do filme Strong World. Ele conta mais sobre Chique e Leão Dourado e mostra a execução de Roger por outro ângulo. É a mesma cena que vimos nesse episódio. Com o jovem Mihawk, Crocodile, Moria e Dragon sem as suas tatuagens. Até aí, é legal expandirem esse episódio com essa cena. Porém, no Capítulo do Lorde Tolo, não temos isso acontecendo. E o problema aqui é Shanks. Eles mostraram Shanks olhando para Roger e chorando. Só que no Capítulo Zero, o Ruivo esconde o seu rosto. E por que Oda fez isso nesse ponto? Claramente para esconder se ele tinha a sua cicatriz ou não. Para não sabermos quando foi que Barba Negra fez isso nele. Aqui Shanks tem 15 anos. Então, eu creio que a cicatriz dele ocorreu entre os 11 e os 15 anos. Só que o anime cometeu essa grande gafe de mostrar o rosto do Shanks sem a sua cicatriz. Bom, agora um ponto legal e pouco discutido é por que Dragon estava ali na execução. Dragon e Roger parecem estar em um mundo à parte quando você tenta relacioná-los. No entanto, há pequenas dicas bem sutis na história que indicam que eles podem ter uma grande conexão. A maior dica, sem dúvidas, deve ser quando Dragon foi revelado pela primeira vez na história de One Piece. Ele estava pensando justamente nas palavras de Roger. Sobre as três coisas que não podem ser interrompidas. E inclusive, a primeira aparição de Dragon também foi na cidade natal de Roger, Logital. Isso indica que realmente Dragon respeitava ou admirava Gold Roger. A outra pessoa que vimos no mesmo cenário que estava pensando nas mesmas palavras do Rei dos Piratas. E era o Pedro. E Pedro conheceu o Roger pessoalmente e também o admirava muito. Pode ser sim um prenúncio de que Dragon conhecia Roger pessoalmente. Temos também essa cena de Dragon assistindo a execução de Gold Roger. E sabem a parte mais interessante disso tudo? E que o anime não mostrou? Começou a chover depois que Roger foi executado. E o culpado por essa mudança climática é bem fácil de se descobrir. Enquanto Shanks e Bug são mostrados chorando do Flamingo e Moria estão animados. Dragon está saindo de lá com um rosto furioso. Essa reação é questionável. Por que Dragon ficaria zangado com a morte de uma pessoa que ele não conheceria? Ainda mais com a morte do Rei dos Piratas? Dragon nem mesmo é um pirata. Respeito por si só faria ele realmente se sentir incomodado com a cena. Mas ter conhecido pessoalmente o próprio Roger mostraria uma forte reação à execução do Rei dos Piratas. Mas se Dragon sabe sobre a história do governo mundial. A única pessoa que poderia ter lhe dado mais informações é o próprio Roger. Se lembrem que Dragon tinha 16 anos durante o incidente de God Valley. Pode ser que ele descobriu algo que o fez mudar e após a grande jornada do Rei dos Piratas. Ele tenha procurado Roger para saber mais. A única pessoa que foi para Left Tail e conhecia a realidade do mundo. E após saber mais foi quando por fim Dragon decidiu ir contra o sistema. É dito que o exército revolucionário só surgiu após a execução de Roger. Dado o poder do governo mundial. O fato de ter Garp ligado a marinha. Dragon não conseguiria ir contra o governo mundial sem um grande plano ou aliados fortes. Surge então a sua causa revolucionária. Se Roger compartilha informações com Barba Branca. Não vejo porque ele não daria essas informações também para Dragon. Que aliás é uma pessoa do clã de também. Não era segredo nenhum que eles contavam para quem quiser se saber. O Rei mesmo queria dar spoiler do que era o One Piece para o Luffy. Então reparem como Dragon não estava feliz na execução de Roger. Embora tenhamos estabelecido que eles podem ter um grau desconhecido de camaradagem. Pode ser que Dragon não concordasse com Roger nesse ponto. Ele provavelmente queria que Roger ficasse ao seu lado e se opusesse diretamente ao governo mundial. Mas isto não aconteceu. Roger escolheu outro caminho de acordo com seus caprichos. E decidiu se entregar para os fuzileiros navais para ser executado. Pode ser que Dragon não tenha aprovado isso. Portanto acabou deixando ele de mau humor após a morte do Rei dos Piratas. Mas Dragon resolveu fazer do seu próprio jeito. E Roger no fim das contas também estava certo. Porque ele conseguiu iniciar a grande era dos piratas. Acredito que Dragon esteja tão comprometido em destruir os dragões celestiais do governo mundial. Que ele deve ter sofrido diretamente na mão dos Tenryubitos. Pode ser que ele tenha sido sim salvo por Roger em God Valley. Ou viu algo que mudou sua percepção talvez com Z-Back. O entusiasmo de Dragon em Luffy se tornar um pirata certamente é por causa de Roger. Então sim eles tem uma conexão de alguma forma. Roger mudou o mundo do seu jeito e Dragon tenta fazer agora a sua versão. A tatuagem de Dragon veio depois da execução. E eu gosto como ela simboliza a contenção dos Road Polyglyphs. Porque se você olhar o kimono de Ryuma, o deus da espada. Tem o mesmo símbolo com o kanji de dragão dentro dele. Dragon é a chave para muitas respostas. Respostas essas que ele conseguiu direta ou indiretamente com o gol de Roger. E assim começa a grande era dos piratas. E é isso galera. Esse episódio foi bem interessante. Principalmente por terem colocado essa parte do episódio zero para estender. E ficou simplesmente demais claro com esse erro do Shanks mostrando o rosto. Guardem aí que eu acho que o Shanks já tinha cicatrizes ali durante a execução. E por isso não mostrou. Inclusive não mostra o rosto do Crocodile também. Eles gostam de provocar. Será que era a mãe do Luffy ali que estava assistindo? Crocodile mulher estava ali presente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou deixa um like. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.